Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direito da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube, moçada, estou fazendo um teste aqui, nessa cidadinha, um teste rápido, dá uma olhada no barulho de suspensão, escuta o barulho de suspensão, não vou falar nada para você escutar o barulho, olha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a moçada impressionante né impressionante esse barulho depois captar aí na no vídeo espero uma revisão e suspensão então fiat strada revisão de suspensão beleza adivinha e quem será o mecânico moçada vocês conseguem adivinhar ele meia moçada o muso a moçada do bdm estradinha fiat strada adventure revisão de suspensão já de cara aqui moçada o almocedor tá tão estourado que derramou todo óleo dentro olha 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 o almocedor derramou tudo moçada e tudo isso aqui o almocedor óleo do amortecedor derramou eu dou a bandeja que tá molhado de óleo e mais uma fonte de ruído mostrar dessa bieleta aí como é que que tá fininha aí ó esse ponto aqui ó tá vendo aqui ó o sinal que tava frouxo e batendo aí ó bom então de cara aqui moçada o almocedor bieleta já mandou ir trocando já aqui ficar o almocedor o kit e já fazer o serviço do essa suspensão mas tá vendo aí depois vão dar uma volta depois quando vamos ver se o barulho parou vai ser legal esse vídeo em antes e depois de suspensão já que estamos falando de estrada almoçada vou fazer um vídeo um vídeo duplo o bdm duplo olha aí a estradinha revisão brutal a troca de amortecedor pastilha o moço inédito ela trocou moço inédito dela e vai fazer o freio traseiro trocou esse cubo traseiro aí revisão bdm duplo mestre já colocou reservatório do da água correr dentada moçada aí correr dentada olha o capricho moçada que eu não mostrei antes como é que tava se motor moçada mas dá uma olhada olhada aqui no serviço do mestre black ele lavou todo o motor aqui moçada dá uma olhada e lavou tudo e a correia dentada da correia dentada para receber a correia nova que beleza em moçada e olha aí e vou resumir com duas palavras para bem e lá também a gente o amortecedor E aí e mexer tão moçada bdm duplo revisão brutal de fiat estrada e revisão de suspensão a beleza é isso aí a moçada do bdm nesse nesse vídeo duplo de estradinha vamos colocar um plus dele a gente vai ter um plus e aí Lux 3.0 tu é aspirada três poder aspirada fazendo um serviço moçada mas eu fiz muito serviço aqui lá na concessionária hein mas fiz bastante ó aqui moçada quebrou a polia do hidráulico ó a polia do hidráulico quebrou ó pedaço dela aqui ó pedaço não a porca aqui ó e eu dei a polia o menino chinês nem vou falar e aí mostrar quanto acontece aqui a polia quebra fica a polia sem direção fica totalmente sem direção Oi e aí precisa a consertar urgentemente que a bomba do hidráulico para de funcionar e o cliente esse carro aqui é da fazenda da assistência fazendo não e madeireira moçada esse aqui é meu netona aqui famosa raio-luquinha e aí que não fazer não precisar ele tá nós estamos se organizando para fazer uma revisão brutal para ele moçada tem vazamento de câmbio para tirar o vazamento de peão o vazamento ali no cubo e aqui na caixa de direção ó vazando a direção menor aí troca o reparo da caixa de direção e como ele tá vazando dela e esse que é o famoso sistema rosca sem fim coxinho do motor também tá cansado é mas hoje vai ser só polia do hidráulico moçada ela quebra o rolamento trava e aí ela quebra é mais como elas fiz isso muito muitas vezes em Oi e aí eu tava ali ó vídeo duplo a visão pesada teve uma suspensão já bora lá a moçada do PDM esse vídeo da Candace Di Vivo duplo de estrada vai virar um vídeo quadro tu olha aqui vou só que eu vou te falar para vocês ó e hoje já tinha esgotado no bujão tá ali ó, ele já tinha esgotado olha a quantidade de óleo que ficou em cima do card, olha a quantidade que ficou em cima troca de óleo de câmbio automático, sem tirar o card, não está trocando não está trocando agora vai tirar esse óleo e colocar no coletor e vamos ver os dimos como é que tá então moçada, vai mais outro plus aqui as estrelas do vídeo são essas duas estradas, mas tem o plus lá da caminhonetinha está lá na rampa de alinhamento, fazendo a troca da polia e aqui nesse ó, a caminhonetona aqui nessa outra, Hilux Flex ah pessoal, Hilux Flex tá, fazendo fazendo troca do óleo de câmbio automático e mais alguns serviços aí moçada a gente tirou o óleo fora, certo jogou aquele óleo que tava aqui em cima fora e agora os ímãs moçada olha os ímãs como estão esse aqui olha próximo dele olha a altura da limária que tá grudada nele olha aqui impressionante né olha aí olha aqui moçada olha a sujeira que você tem e olha só fora essa parte de sujeira moçada olha esses corpos, essas partículas pesadas aqui na ponta do meu dedo aí dentro do óleo tá vendo então moçada, essa é a sujeira que o câmbio o câmbio produz na vida útil dele é por isso que eu falo eu só acredito que esse fluido eu só acreditarei que esse fluido do câmbio automático fosse eterno se quando eu tirasse ele que nem nesse carro que tá com 100 mil quilômetros eu tirasse e eles tivessem no estado pelo menos parecido com o o novo que a gente coloca mas não vocês viram ali bem queimado olha aí bem queimado um cheiro também de queimado então moçada tem que fazer esse serviço aí beleza essa limpeza nos limas e tudo bora lá tem um milionário arrumando tirando o filtro moçada beleza então aproveita e dá uma bicada nesse like aí moçada aí moçada do BDM olha que beleza aqui o cárter depois do nosso serviço de assepsia moçada tirou todo aquele óleo que vocês viram aquele óleo que tava aqui mais a sujeira e os imas moçada olha aqui os três imas vou até tirar pra mostrar olha olha que beleza moçada esse câmbio aqui tem três imas viu moçada olha aí olha que beleza moçada como eu falei pra vocês eu tô falando pra vocês fizer uma troca como essa aqui fazer uma troca como essa dessa maneira tira o cárter lava os imas troca o filtro não tem erro moçada não tem erro aí esse modelo aqui moçada não vai junto aqui tá vai silicone olha o capricho do milionário vai passar um limpa contato olha lá e aí moçada passa um limpa contato pra tirar toda qualquer oleosidade que tem aí na junta ele passa tira tudo pra o silicone novo ficar perfeito não tem nenhuma impureza entre o silicone e a peça que será vedada moçada que no caso aqui é o cárter do câmbio olha que beleza serviço diferenciado né óleo do motor você já conhece eu até falei né é o 530 e vai ser trocado o jogo de vela moçada desse carro aqui ó irídio spark plug spark plug irídio premium aqui nessa revisão revisão light com troca de óleo de câmbio de halux flex dá uma olhada aí ó então é isso aí moçada e aqui as estradas a dupla na estrada mestre e menino chinês que beleza aí ele o muso moçada o muso falei muso aí beleza moçada braço olha olha a elegância do menino chinês moçada fazendo orçamento da silveirada é olha lá onde que ele vai olha ele tá saindo embora por que ele tá indo embora menino chinês é isso aí moçada o que era um BDM duplo virou um BDM a moda antiga moçada do BDM eu comecei esse vídeo falando que seria um vídeo duplo de estrada né aí depois eu dei um plus que foi aquela Hilux três puderam aspirada ali trocando só polido hidráulico aí agora tá fazendo a revisão aqui dessa Hilux Flex eu falei eu não vou deixar de registrar e aí que eu falei vamos ver o seguinte invés de ser um vídeo duplo de estrada então a partir de agora vai ser o vídeo da moda antiga do BDM me lembra como é que eu comecei os vídeos eu dava uma panorâmica em todos os serviços hoje então vou fazer um bem parecido agora moçada vai ser dia a dia mecânico Hilux Flex fazendo revisão vocês acompanharam aí vamos trocar óleo já colocou óleo do motor moçada olha aqui ó o nosso Repsol 5w30 100% sintético vai fazer troca de vela limpeza de bico remoção do tanque moçada pra trocar a boia olha o tanque dela aqui ó vai trocar essa boia dela que nós tava marcando olha o o kart que eu acabei de mostrar pra vocês o kart do câmbio automático também aqui na parte de que na troca do folio de câmbio automático né do óleo do câmbio automático essa Hilux aqui é aquela do vocês vão acompanhar um vídeo de motor dela já andou dois mil quilômetros tem que fazer tem que fazer a revisão de dois mil do motor e as estradinhas moçada que são o BDM que começou com BDM duplo mas se transformou num BDM a moda antiga dia a dia mecânico olha os amortecedores montados nessa estradinha kit completo dessa aqui moçada e a Albaros ó você sabe que a Albaros é uma marca de excelente qualidade né lançou amortecedores ó vamos a qualidade dela é indiscutível ó uma brutal de silveirada aí quem vai gostar e tá aqui ele moçada menino chinês moçada fazendo o serviço da trópica da polia fala menino chinês é isso aí moçada o que era um vídeo ah a descarbonização ah a descarbonização a revitalização tá no almoço você tá aguardando os carros dos clientes que ficam lá fora quando ou tá pronto ou esperando a vez pra entrar a gente vai guardando pra dentro aqui agora então moçada o o vídeo que seria vídeo duplo de duas estradas se transformou num vídeo a moda antiga dia a dia mecânico então vai ter esse tipo dar essa panorâmica em todos os vídeos aí todos os serviços beleza então isso aí Hilux Flex e tudo mais então aproveita moçada que estamos voltando à moda antiga e daquela bicada no like é isso aí já dá bicada no like gostou aí do meme da bicada no like dá trabalho vou sabe achar um vídeo com um close no bico de uma águia tá bom beleza aí moçada do BDM filtro novo no câmbio ó filtro novo fio da Hilux vai daqui toda essa chapona aqui até aqui esse é o fio da Hilux ó milionário dando aquele talento ali no no bercinho ali no alojamento da do silicone moçada com limpa contato ó isso que é um capricho diferenciado não moçada pode se querer Fiat Strada revisão brutal moçada não brutal não essa aqui é revisão de suspensão brutal é a outra ali ó olha aí moçada o pessoal desmontou tudo se você mexe fora aqui já deu aquele talento moçada deixou a pinça pendurada aqui na beleta moçada olha quem está fazendo barulho ali lá na sala de justiça enquanto isso na sala de justiça ele mesmo menino chinês bom você já conhece o sistema aqui né coloca o escolhedor de mola né tira a mora fora vamos ver chinês fazer essa se você durei faz a moçada será que estava fraco seu amortecedor faz de novo aí meu Deus olha aí moçada só não tem mais nada nesse amortecedor mas o Zé baixinho falou que ele coloca o óleo aí dentro de novo aí e fica bom hein coloca o óleo do Fusco aí dentro né Gila e aí rapaz moçada aqui ó agora você já sabe né tem duas salas de justiça aqui na águia automecânica tem essa aqui que é a sala de justiça mais civilizada e tem essa aqui que é mais brutal essa aqui é onde que resolve aqui é pra resolver as pendências a gente vai organizar ela ainda tem que pintar o chão de epóxi e aqui o lixo e moçada vocês já sabem a regra é clara gravação é ligação recebida gravação interrompida então moçada aqui é o o lixo ficou aí essa aqui é a cadeira do Miguel de almoçar de fazer refeição mas quebrou o bracinho ali ó vamos tentar arrumar as bombas de abacelho as graxas azul e assim nós vamos aqui menino chinês ó ó aqui moçada vamos ver agora a pressão do novo mostra aí ó olha como é que ele olha pra olha a diferença o menino chinês até patina pra baixar ele ó lá ele subindo sozinho ó essa diferença aqui ficou top hein moçada amortecedor totalmente estourado olha ele agarrado na orelha mas vamos por aqui agora e agora que tá mostrar o outro carro de hoje milionário colocando pastilha e disco de freio olha que beleza você viu do milionário top né moçada como vocês já conhecem a gente tá usando pastilha de cerâmica agora moçada ó pastilha de cerâmica e ela já vem com atravante de ruído ó já mostrei a vela né agora o milionário tá colocando aí o freio moçada na Hilux Flex então moçada como eu comentei já era um vídeo duplo que virou um vídeo duplo plus e como tinha essa Hilux Flex que troca fazendo um servicinho e trocando óleo do câmbio automático que esse câmbio é quatro marchas e aí que eu resolvi fazer um BDM a moda antiga com vários serviços beleza moçada então é isso aí aproveitando que tá um BDM a moda antiga ô quero mandar um aquele abraço pro Ana Fred hein abraço ele tá lá assistindo os vídeos do começo do canal moçada é isso aí ele tá curtindo compartilhando curtindo e comentando nos vídeos do canal eu vi lá na frente valeu cara tamo junto o vídeo do Domingão do motor da Ranger cara o vídeo bombou rapaz no Domingão você viu encerrou o dia com duas mil visualizações brincadeira hein moçada que top aproveitando aí picada nesse like aí moçada do BDM fazendo um enxague fazendo a diálise aqui no câmbio da Flex moçada câmbio da Flex olha olha o cardão que tá saindo lá ó aí mas já tá limpando moçada ó já tá vermelhinho já tá limpando moçada milionária fazendo a troca aqui do câmbio moçada esse menino é um menino de ouro meu Deus do céu moçada esse óleo da Repsog que tá usando moçada vou falar pra vocês viu satisfação usar esse óleo moçada muito bom tem todos os carros a todos e ele é um óleo encorpado sabe um óleo brutal mas é isso aí tá aí o milionário fazendo a diálise tá pronto já né Eugênio emendar colocar no nível óleo agora aí moçada do BDM Fiat Strada revisão de suspensão aquela que a gente começou o vídeo moçada mostrando o barulho da suspensão agora que o antes durante e depois moçada vamos mostrar pra vocês aqui ó as peças do lugar bieleta amortocedor novo kit do amortocedor novo você viu aí o menino chinês trocando não viu como é que tava fraco bucha do estabilizador também foi trocada então é isso aí moçada da traseira ali foi feita a parte do freio é, foi feita do freio olha o fio do cabine do salux como é que tava Jesus Cristo aqui na parte do freio moçada freio traseiro sapata nova cilindro novo a gente deu aquele fez aqui nosso protocolo aqui de limpeza do espelho então tá pronto suspensão em freio aqui da estradinha a outra essa aqui essa aqui é brutal também isso aqui é brutal o moço nética amortecedores lá no lugar corredentado mestre já montou já tocou no lugar a correia correia nova tudo lavadinho moçada hoje na da correia lavadinho top né moçada servicinho da ag auto mecânica é isso aí BDM é a moda antiga moçada geral na oficina moçada moçada do BDM estamos aqui moçada com a Hilux Flex pronta moçada essa aqui ficou pronta e foi feito troca de filtro de ar que é o mesmo da Hilux Diesel o filtro lubrificante também é o mesmo da Hilux Diesel o filtro de cabine também é o mesmo aí o filtro de combustível moçada é aquele universal magrinho tem o universal gordinho não é só o magrinho é o mesmo e aqui está a vareta do óleo do motor e ali atrás a vareta para ver o nível do óleo do câmbio moçada então aqui na Hilux do BDM é modo antiga está pronto aqui esse serviço moçada e aqui estão eles agarrados na orelha dessa estrada moçada revisão brutal até a casa de direção vai ser trocada até a casa de direção vai ser trocada beleza moçada então você está caminhando aqui esse serviço menino chinês e mestre black a dupla agarrados na orelha moçada moçada você quer que não estou achando a campana da marca que a gente usa aqui vou acabar usando a marca o plano o plano D nem o plano B vou ter que usar o plano D brincadeira hein não tem peça de estrada da marca a gente usa a gente usa fremax não estou achando vamos ter que apelar aqui moçada ficar de frente com a da luminosidade então moçada suspensão está pronta pivô trocado coifas amortecedor dianteiro com o seu devido batente foi trocado caixa de direção nova com a direção nova lá com a direção lá no lugar então amortecedor daqui a pouco quando estiver pronto foi balanceado o menino chinês balanceou dá uma olhada aí daqui a pouco moçada a gente vai fazer o que nós vamos vamos ao balanceamento novo ali nós vamos dar uma volta nela pra ver como é que ficou como é que ficou essa essa o barulho parou então daqui a pouco a gente já vai ver isso aí moçada do BDM dá uma bicada nesse like aí moçada hoje é BDM é moda antiga beleza moçada do BDM esse vídeo aqui vai ficar legal moçada a gente gravou o serviço antes e depois vocês viram que a gente pegou essa estradinha pra fazer revisão e tinha o barulho muito forte na suspensão agora já foi feita a revisão feita a troca dos amortecedores caixa de direção freio e vamos dar uma volta aqui na estrada de chão agora aqui pra gente escutar o barulho da suspensão tá aí eu e meu amigo já pra alinhamentos aqui a estradinha é pequena moçada aí fica meio essa carona na tela aí dá uma olhada vocês lembram do barulho aponta aqui assim isso lembra eu vou ficar quieto agora pra vocês escutarem que parou o barulho vocês escutam vira aí moçada aquele barulho do começo parou se você estiver escutando um barulhinho no vídeo perceba que ele vem de trás certo a fonte de ruído é a parte traseira do carro ou seja nós vamos mexer agora lá na tampa traseira tenho quase certeza que vai ser lá o barulho lá na tampa traseira eu vou levar o japonês ali na empresa dele do alinhamento é aqui na oficina é assim você viu aqui já que é águia toyota é tudo oriental é águia toyota veículo japonês é o menino chinês e o alinhador japonês é tudo assim então moçada eu vou levar ele ali e já voltamos pra mostrar pra vocês ó mas ó como que tá o barulho esse carro aqui no asfalto agora estamos no asfalto tá vendo no asfalto ele fazia e quando passava no quebra-mola então meu amigo aí era um banzé chega ele empinava ó vamos passar no quebra-mola aqui ó e aí moçada que beleza top né do lado tem um caminhão aqui então vamos lá vou levar ele vou levar ele ali ó ficou firme o carro que beleza nota 10 beleza moçada então bora lá tamo junto aí moçada do BD mostra 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 a folga aí China aí moçada aí ó tá vendo ó mostra aqui pra nós embaixo aqui na bucha da tampa ali moçada olha o barulho aqui onde ele tá aqui ó bem aqui ó ó a folga bem na dobradiça ó tá vendo aí ó o outro lá ó aí o barulho da traseira é na tampa moçada a estradinha assim na tampa traseira tem esses barulhos aí vamos trocar essa bucha tentar regular ali a fechadura enfim mas aqui na suspensão vocês viram que resolveu a suspensão aqui né como que já tá no jeito moçada então a parte da frente tá pronta moçada a parte do barulho da suspensão dianteira resolveu agora vamos partir pra traseira agora pra ver essa tampa traseira né ali na suspensão é na tampa traseira ali agora moçada do BDM tamo junto garrado na orelha moçada aqui sabe o que eu tava percebendo moçada nesse vídeo das estradas hoje é quarta-feira já temos que gravar um vídeo de sabadão então moçada esse vídeo BDM é moda antiga será o vídeo de sabadão é isso aí que bom né aqui ó a estrada o cliente já veio aqui olhou mostrei pra ele falou pra dar um talento nela já que eu fiz de sabadão a moda antiga moçada dá uma olhada aqui o milionário tá agarrado já terminou trocou a campana esse milionário tá muito rápido trocou a campana essa camanete aqui moçada aquela do do nosso do nosso cliente aqui da oficina que vai dar volta ao mundo com ela então ó já fez outra viagem aí onde ele foi agora pro Pantanal pro Pantanal já foi já voltou moçada e aí trouxe aqui né aí fizemos aqui ó trocou uns pivô trocou o freio traseiro pastilha fez aquela revisãozinha básica só tô falando Pantanal moçada aqui um golzinho fazendo ignição falha e olha essa brutal dessa silverada aqui moçada como eu vi de sabadão vou dar só uma primeirona nela aqui pra vocês dar uma olhada olha aí suspensão dianteira suspensão traseira desmontou tudo moçada molejo que coisa hein reita moçada do BDM então é isso aí moçada agora a estradinha aqui ficou pronta vamos ver se a gente vai mexer nesse embuchamento até a hora de gravar as perguntas mas eu tava olhando aqui moçada como eu falei pra vocês hoje é dia amanhã é quinta-feira a gente grava as respostas na quinta então eu preciso gravar hoje preparar o vídeo entre hoje e amanhã pra gente colocar no ar no sábado beleza então é isso aí e então gostando dessa semana sem Hilux gostaram já que esse vídeo vai no sábado então gostaram da semana sem Hilux segunda Triton terça Pagero quarta Bram 2 de 500 quinta as flex sexta-feira o preço do motor gostaram é isso aí e agora daqui a pouco moçada vamos ver como vai ser o andamento aqui dos serviços e a gente parte pras perguntas beleza tamo junto Toyota SW4 flex 2018 moçada já que estamos gravando o vídeo de sabadão vai ter que ficar surtidão e nesse caso aqui moçada é pastilha traseira é isso mesmo jogo de pastilha traseira da caminhonete ó o milionário fazendo a remoção da pastilha solta o parafuso do cabine aqui embaixo sempre de baixo tá moçada se você soltar o de cima não vai ficar legal a gente tira porque se você solta o parafuso de cima a pinça ela faz o sentido tira aqui de catapulta né faz o momento de catapulta só que não vai dar você já sabe né a regra é clara ligação recebida gravação interrompida moçada dá uma olhada aí agora agora só se soltou de baixo aí você tira o de cima mostra a menina como é que faz ó devagarzinho ali ó puxa pra fora de cima tá ali o pino esse famoso pino das pinças moçada aí o pistão vocês já sabem a gente tem o nosso sargento de encolher ó a partilha como é que tá fininha moçada fininha 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 olha aí SW4 2018 1718 moçada o dono já gritou ali ó que beleza aí ó toyotão SW4 essa suspensão traseira moçada ela é esse esse modelo de suspensão desde a época daquela SW4 95 até sábado passado um inscrito perguntou se o morcedor traseiro dessa Hilux nova dessa aqui não né a 2005 daria naquela 95 como eu falei ela a estrutura o formato do do morcedor é o mesmo sempre assim ó mola mola espiral na traseira braço inferior eixo batente em 2001 até quatro rodas fez uma matéria falando do lance da raio da SW4 2001 aquela com a bomba semi eletrônica e esse batente batia aqui em cima tá vendo bate aqui ó batente até hoje ele dá uma pancadinha uma uma das soluções é colocar aqui a mola da SW4 blindada aprendi isso com nosso escrito Alessandro pai das gêmeas ele que fez na SW4 dele ficou bom ele gostou do resultado então moçada hoje é sabadão é dia de ó eu tava do outro lado aqui já colocou o sargento tá vendo o sargento decidir fazer serviço de marceneiro coloca ele já aprende aqui ó e vai encolhendo tá vendo vai rodando aqui vai encolhendo ó que o milionário é ele moçada milionário então tá você tá me atrapalhando milionário milionário vamos lá ó de cima aqui moçada ó não tem que ser daqui assim ó pra mostrar o pistão encolhendo o pistão encolhendo presta atenção aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó lá foi no fundo moçada foi encolhidinho ó ó ó ó ó ó ó ó e colocar a peça nova moçada beleza aqui vamos levantar ela vamos olhar a suspensão traseira e fazer um comentário lá de sábado passado que o inscrito perguntou sobre as equivalências de peça entre a Hilux picape de 96 a 2001 e SW4 95 92 95 beleza moçada bora lá bicada no like moçada dá bicada nesse like aí ó que é vídeo de sabadão surtidão moçada do BDM SW4 1718 acabou de fazer a troca de pastilhas traseiras moçada e fez a troca essa aqui é flex eu falei para vocês comentei que ela é flex né ela é 4x2 ó mas é automática tudo completona vamos dizer assim completinha na flex mas é 4x2 ó não tem a tração dianteira beleza e a partilha traseira foi trocada que eu vou mostrar a partilha ali e como estava comentando sábado passado um inscrito perguntou se o amortecedor traseiro da Hilux 2005 da SW4 2005 2015 serve nas antigas olha eu não sei se serve o caso do tamanho esse da 2019 que eu olhando assim a minha e a minha lembrança do amortecedor da estava quando esse é que a SW4 antiga eu tô vendo que é maior se bem que ele perguntou em referência a SW4 2005 2015 certo mas moçada mesmo assim essa SW4 até essa 1819 que é 16 e diante a suspensão ela está atualizada mas o conceito continua o mesmo como eu já comentei esse tirante aqui ó esse esse estabilizador traseiro transversal aqui tem na antiga tem nessa aqui tem na 2005 estabilizador traseiro tem na na nas caminhonetes aquele aqui ó tem estirante superior tem esse tirante inferior tá vendo ó um dia eu peguei um SW4 que dançava traseira moçada dançava e eu fiquei uma semana apanhando aquele carro aqui ó a balinha balanceia troca o pneu e veste pneu e o carro dançando dançando quando eu fui ver o que que era essa bucha que tava estourada eu gostava estourada e esse braço aqui ó ficava indo para frente para trás assim ó e aí eu falei agora eu sei que que é esse W4 descobri mais uma então moçada como eu falei no vídeo sábado passado olha o amortidor aqui ó tá vendo aqui embaixo é o que eu vou olhar o tradicional como você dor em cima aquela agulha que eu mostrar para vocês olá e tá vendo a gente abaixo um pouquinho para mim aí mas com quem faz né que eu vou e aí e aí moçada aí tá vendo a ponta do amortecedor aí ó e essa agulha aí viu tá vendo ó é um suporte para trocar ele mais facilmente a gente geralmente só tem suporte aí aqui ó esses dois parafusos 14 tá vendo ó esse aqui ó e esse outro aqui ó solta no suporte aí tira com tudo e troca o amortecedor fora monta de novo suporte e coloca novamente mesmo mesmo o sistema que nesse amortecedor neste outro eu mostrar para vocês aqui pegar um ângulo aqui moçada ela ó e olha a agulha tá vendo assim agulha ó e a ponta do amortecedor parafuso do meio aí ó ela essa porca aí no meio parafuso então bom então o da W4 traseiro continua mesmo o mesmo mesmo conceito certo vamos saber um é porque a gente não tem uma mais antiga para fazer teste né mas dá uma olhada aqui ó, tem o suporte aqui da pinça de freio, tá vendo ele aqui ó suporte da pinça bem aqui aqui um calço e aqui a carcaça será que esse kit aqui daria certo para colocar no SW4 2095? Já pensou em colocar esse kit de freio traseiro no SW4 95 moçada? Que beleza hein? Tô olhando aqui ó, suporte da pinça aqui ó, tá vendo essa peça aqui ó aqui, vai lá na frente ela sobe aqui em cima é o suporte da pinça rapaz já pensou a gente colocar que beleza hein show de bola moçada é isso aí top então moçada, esse W4 aí aproveitei ela para a gente fazer um vocês vão perguntar né, a quilometragem dessa caminhonete 80.796 80.796 a quilometragem então é isso moçada, com 80 mil trocou a pastilha traseira era original ainda a dianteira foi trocado já com 40 né então fazendo esse serviço aí beleza, tá pronto isso aí moçada vídeo de sabadão e tá aqui o Flash Neg moçada nessa range fazendo revisão light e trocando pastilha e trocando pastilha olha aí ali moçada Flash Neg o Macho Man manda aquele abraço para a galera aí Flash Neg fazer aquele abraço aquele abraço ah deixa o like que nós estamos gravando um vídeo de sabadão ô moçada do BDM cara aconteceu um negócio sem graça ali que eu fiquei até meio assim já que é um vídeo de sabadão essa aí é a não é a garbosa moçada essa partida aí é da revitalização o carro tá parado alguns dias bateria ria, normal moçada a coisa é um negócio chato eu vou mostrar na garbosa pra vocês ali é que é um vídeo de sabadão eu não ia fazer um vídeo curtir pra mostrar pra vocês então eu vou botar nesse vídeo de sabadão aqui na garbosa bora lá então vamos ó moça dessa aqui são as motos da galera lançada aqui arrumando esse estacionamento aqui ó as motos aqui ó moto da equipe águia e essa aqui é a moto oficina tem esse baúzão agora eu vou instalar esse baúzão ontem ó vamos ali moçada dá uma olhada aqui moçada garbosa então garbosa ó o chinamóvel ali ó esse é o carro da China olha aqui moçada eu não sei se é o Zé Baixinho que arrancou não sumiu o 2.8 daqui moçada 2.8 D olha aí cara que chato hein cara onde que eu vou arrumar um emblema desse agora só na Toyota vou ter que procurar aí se alguém tiver em casa aí um despedido me manda aí olha aí moçada eu não sei se o Zé Baixinho que arrancou eu olhei aqui no chão olhei em casa não tá aqui moçada que coisa hein ó como é que é o adesivo o emblema moçada esse aqui ó 2.8 D o de lá caiu caiu ou o Zé Baixinho com raiva de falar dele é rancor não sei não sei mas beleza moçada vamos embora ó moçada aqui é minha rua até lá naquele paredão vermelho ali passou asfalto aqui passou asfalto e ali tem asfalto então esse ano eu acho que a gente asfalta aqui a oficina moçada se Deus quiser já vieram falar comigo aí já tiraram já tiraram a amostra do solo acredito que esse ano asfalto moçada que beleza hein isso aqui é a lateral da oficina moçada isso aqui é a lateral a frente fica lá que vocês já viram a frente algumas vezes beleza então bora vídeo de sabadão queria falar com vocês sobre aí ó caiu o emblema da garbosa moçada dá uma olhada quem acabou de chegar da limpeza de pele ela mesmo moçada a garbosa olha aí acabou de fazer limpeza de pele moçada quem você já 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 viu a garbosa moçada garbosa top vamos olhar quem que é o motorista vamos ver como é que ele ficou por dentro vamos ver quem é o motorista quem será o motorista aí moçada é ele mesmo aí beleza um abraço aí pro Gordói aí beleza valeu O muso, moçada Olha aí, pessoal Eu falei, dá um talento por dentro Tava muito empoeirado, moçada Beleza? Moçada, e agora com a garbosa Vamos partir Para as perguntas e respostas Do BDM Para a nossa alegria Pergunte ao mecânico, netão Bora lá? Então vamos Vamos aí, rapazinha Moçada do BDM E aí chegou o sapadão, moçada É isso aí Se chegou o sapadão, é a hora do momento Das perguntas e respostas Do BDM E agora nós já vamos direto Para ela, moçada Se não, já viu o sapo passado Já viu que acabou batendo o celular Acabou batendo o notebook Nossa, vamos embora Vamos começar rapidão Alex Advo Aí, netão Mais uma pergunta para ir para o BDM de sábado No caso do cabeçote Como é feita a descarbonização? Você joga o produto também? Não entra dentro das camisas e pode riscar? Não sei se já falou sobre isso em algum outro vídeo Pois não faz muito tempo que me inscrevi Você já fez? Faço o meu favor de dizer em qual Foi, pois fiquei curioso Um abraço Alex Advo Cara Ali no cabeçote Aquela sorrida do cabeçote A gente tem uma pazinha ali Acho que é uma colher Torta assim, ó E a gente rapa para fora Rapa tudo para fora Pega uma estopa Depois Põe na roxada de fenda Com o querosene Com o desgraçante E passa ali dentro E limpa o máximo que der Não vai ficar tão limpo Quanto aquelas peças fora A gente limpa tudo E em relação a cair dentro do cilindro A gente deixa o cabeçote com as válvulas todas fechadas Fica todas as válvulas fechadas ali E depois que faz toda a limpeza Bate ar Para qualquer fagulho que tiver soltado nessa limpeza Sai para fora, entendeu? Limpa primeiro Rapa Depois passa um querosene Um desgraçante Alguma coisa E patear Se cair dentro do cilindro Com certeza vai dar pior Vai empenar até a válvula Porque se ficou sujeira ali na válvula Quando ela fechar Ela pode empenar E assim Eu já falei sobre isso em algum vídeo Mas para mim lembrar Qual o vídeo foi É difícil Mas eu falo de novo Não tem problema É melhor até falar de novo Porque várias pessoas vão querer saber isso aí Beleza? É isso aí Alex Ánimo Aí moçada O Ailton Barbosa Esse time é campeão BDM show E você Ailton Barbosa Um abraço para você viu Muito obrigado por ser fã da gente Um abraço Um abraço aí Ailton Ana Fred Excelente Aquele abraço Frederico É o Frederico Moçada Olha o Frederico aí Assim como o Juliano Rosa E o instrutor Irani Eles estão O Frederico está fazendo A Como é que é moçada Fazendo a maratona Do BDM Ele colocou Ele colocou vários comentários Lá nos primeiros vídeos Inclusive Tem um vídeo Um comentário dele Lá no primeiro vídeo Inclusive Lá no que eu faço Apresentação do canal Enfim Meio acanhado Meio desanjeitado Para falar Mas igual Um cliente Que é amigo meu Está assistindo E falou Não Você evoluiu bastante Do começo do canal Para hoje Então Ana Fred Aquele abraço Cara Ele está aí Assistindo os vídeos Do canal Antônio Esinheiro E aí Neto Beleza? Não existe a possibilidade De esse lindo Ter recebido calço hidráulico Depois de montado De repente Houve uma injeção de combustível Se é devido a combustão Boa pergunta Antônio Esinheiro Cara Pois é Vamos Eu não consigo Falar para você O que aconteceu Eu não me lembro bem Qual foi a história Do carro em si Eu só sei Que essa Ranger Essa Ranger Essa Ranger Essa Ranger Essa Ranger Moçada Aquele vídeo De domingo passado Montagem de motor Esse vídeo aqui Falando em montagem de motor Não perca Não perca o vídeo Amanhã Que é montagem de motor De Raylux 2.5 Antônio É o seguinte Essa Ranger Como eu estava falando Para vocês Deu até divórcio Por causa Dessa Ranger Um casamento Se desfez A mulher Abandonou Cara Não aguentou mais O carro Tanto desfez O carro dava Eu não sei Se ele levava Nesse Zé Baixinho Nunca arrumava o carro Cara Existe essa possibilidade Existe Mas eu Não acredito Porque se o Zé Baixinho Montou o motor E não testou os bicos Também é problema De mão Suína do Zé Baixinho Vai montar o motor Moçada Pelo menos Manda testar os bicos Né Testa os bicos Para ele não fora Se ele não fez isso Também é erro De montagem dele Mas pelo que O cliente relatou O Raylux 2.5 A pessoa que comprou Esse carro Comprou esse carro Lá Com esse problema No motor Esse carro Nunca rodou Parece que nunca Rodou direito Nunca saiu da oficina Ia precisar ir da oficina Fraco Fumaciano Enfim Voltava Voltava E nesse Vai e volta Vai e volta Foi-se Sete Oito mil Reais E a mulher Largou Do dono Da Ranger Que passou Para essa pessoa Que fez o motor Aqui Entendeu aí O que que o Ranger É capaz de fazer Antônio Ferreira Fala aí Netão Essa carbonização Brutal Dela 200 É o motivo Que leva Tanta gente A isolar A tal Da válvula EGR Apesar de você Ser contra Já vi que muitos Fazem esse isolamento Para proteger o motor E economizar E economizar com manutenção Coloca um catalisador De alta capacidade Não se faz Na mesma diminuição De poluentes Após limpeza Se for emender Retiram o bloqueio E vendem o veículo Com funcionamento original Antônio Ferreira Esse Catalisador de alta capacidade Eu não conheço Isso aí não O que eu sei É que muita gente Tira o catalisador fora E reprograma o módulo Para trabalhar sem ele Isso eu sei Que já fizeram Que fazem aí Mas como eu disse Moçada Isso É Configura-se crime ambiental O carro tem que andar Com o EGR Para emitir menos poluentes É E esse serviço De Tirar o catalisador fora Quebrar aquele Cerâmica de dentro E Reprogramar o módulo Não fica menos De 5 mil reais O serviço desse De uma arranja Na faixa de 5 6 mil para fazer Ou seja É melhor consultar EGR Então Tem que ver certinho aí Esse catalisador de alta capacidade Quanto que é um bicho desse aí Que eu nem sei o que é isso aí Quanto que é Então tem que ter cuidado Que às vezes você vai Fazer um serviço Para tirar A originalidade do carro Da caminhonete E vai ficar quase O mesmo preço E você fazendo Descarbonização periódica Num veículo Sua EGR Vai durar a vida toda Não a vida toda Moçada Mas vai durar muito tempo E o carro ficar sempre original Beleza Quando eu digo A vida toda Moçada É força de expressão Por favor Não leve a pé da letra Porque eu disse Que dura a vida toda É uma força de expressão Arturo Fragoso Boa noite Quantos litros De óleo ATF O câmbio da Hilux Automática Pega para ficar No nível aproximado Arturo Cara O nível Se eu não me engano Dentro do óleo É 8 litros e meio Certo Mas numa troca De óleo de câmbio automático Vai No mínimo 12 Porque tem que fazer A diálise Empurrar esse óleo Queimado para fora Tem Hilux aqui Que eu já gastei 17 litros Para fazer Moçada Até sair limpo Teve um Corolla Que vocês vão ver Ele semana que vem Foi gastado 14 litros Num Corolla Moçada De tão sujo Que dava Entendeu Então A litragem Que vai no veículo Está no manual Mas para fazer A troca correta Com a diálise Como eu faço aqui É relativo Depende do estado De sujeira Dentro do câmbio Porque a nossa troca Por diálise Ela percorre Todos os circuitos Do câmbio Que a gente solta Lá no retorno No último estágio Do óleo Até voltar para o câmbio Novamente Ele faz todo o circuito Até que ele Está no retorno Para voltar para o câmbio Novamente A gente solta lá Ou seja A nossa troca A gente abastece ela No primeiro Lá no No primeiro No primeiro estágio Do câmbio Ele faz todo o seu circuito E no último A gente está tirando ele Ou seja Aqui na agatomecânica Na nossa troca Por diálise Ou enxague É Tira-se totalmente Sempre De dentro do conversor E tudo Porque com o próprio motor Ligado Que empurra para fora É a própria bomba do câmbio Que joga o óleo para fora Então limpa 100% Eu acho que fica Na minha opinião Fica até melhor Do que a máquina Antônio Rodrigues Quando tirar o bujão Com a chave Tira o excesso Já está no nível É isso que eu entendi Isso Quando você tira o bujão Ali Você tirou fora O carro ligado Escorreu ali Um fio de azeite Ali Está no nível Arthur Leite Grava um vídeo Falando das L200 Outdoor 2005 Se ela é boa Ou não Arthur Tem dois vídeos Já no canal De Hylup Dessa L200 Pode procurar Bate Mitsubishi L200 Vai ver dois vídeos Um de revisão de motor E um de troca De cabeçote Falando nisso Moçada Falando em Mitsubishi Vocês perceberam Que para encerrar Essa semana Sem Toyota No BDM Isso é um milagre Da natureza Um fenômeno Essa semana Sem Toyota Eu coloquei Estou usando Um boné Mitsubishi Gostaram aí? O meu novo Boné Mitsubishi Moçada Olha que beleza Vermelhão Gostaram? Então quando for Gravação de Mitsubishi Tritão, Pajero E afins Motor Boné Mitsubishi Comprado Moçada Vocês não me mandaram Um presente Poxa vida Cesar Campos Antes de terminar De assistir Já vai meu comentário Fizeram miséria Na range Sacanagem Com o proprietário Oferecimento Oficina Zé Baixinho Boca de Porco E pé de Rato Limitada Femareira Aí é problema Exatamente Cesar Campos A pessoa pega Para fazer o serviço E Monta de qualquer jeito Como eu expliquei Lá naquele vídeo Mostrando Fora do ponto Pela empenada O Antônio E ele perguntou Se empenou na partida Se empenou na partida O Zé Baixinho Não mandou beber bico E tudo Eu só sei Que aquele carro Chegou com os quatro bicos Queimados Parte eletrônica Toda bagunçada Várias coisas Para arrumar Vários sensores Fora Sensor desligado Filtro de combustível Com as mangueiras Invertidas Isso tudo Foi o Zé Baixinho Que fez Fio rompido Sem embreagem Câmbio montado O motor Ficou atravessado O câmbio Multiembriado E várias coisas O Zé Baixinho É tão impressionante Que ele consegue Botar um motor Traversado Não sei como Mas verdade Jonas O Messias Aqui foi demorável Mais uns 40 minutos Leva Leva aquele golzinho Lá na Na CLRJJ Lá Leva o golzinho Lá no JJ Lá É O Fideiro Traz aqui Tô acompanhando pizza Da igreja Lá no JJ Pela Brisa Enfermear Exato Uma das viagens Tão de manhã Entrega Faz 25 e 34 Domingo É bem todo Manda prato Chegando Beleza Ficou a compra pizza sua Do irmão Do outro irmão Lá E do outro Do pastor Eu tô engordando Por causa da igreja Não manda amanhã Obrigado Claudio Márcio Bom Anetão Muito legal suas explicações Outra pergunta Sendo que já fiz uma Sobre Hilux Flex Agora é sobre S10 Cabine dupla Flex 2012 até 2014 Com motor 2.4 E a outra É sobre S10 2015 Com motor Ecotec Ambas com câmbio Manual O que você acha dessas picapes São confiáveis Lembrando o meu caso Só pra passear Não para trabalho Desde já Muito obrigado Forte abraço pra vocês Da RAG Automecânica Valeu Beleza Claudio Márcio Não S10 é um bom carro Claudio Márcio Eu sempre falo aqui no canal Que na minha opinião Não que eu seja Mito Subcheiro Não que eu seja Toyoteiro Isso O negócio de Toyoteiro Quem inventou É o Dimas Godoy Com os Mito Subcheiros Do canal É tudo fake news Mas no caso De caminhonete Para mim O pódio seria Hilux S10 Triton Esse é o pódio Então S10 é um carro Confiável Sim Pode comprar Tranquilo Só que eu te aconselho Comprar o câmbio automático Porque agora É o novo padrão Brasileiro A não ser Que você goste De câmbio manual Eu gosto de câmbio manual Também Só que hoje em dia Tá até difícil Achar caminhonete Câmbio manual Então Pode comprar sim O carro não tem Carro muito bom Não tem B.O. Como fala não Durcílio Araújo Amigo Gostei da dica Tem um SW4 E ela dá um trânsito Para parar o veículo Por exemplo Em um sinal de trânsito E também ao retomar Além disso Em velocidades acima de 100 km por hora Vibra muito Já conferiu o óleo da caixa Está ok Óleo do diferencial Foi trocado E continua com essa vibração E com esse trânsito Ela tem 180 mil quilômetros rodados Como faço para resolver Obrigado Aguardo resposta Parabéns pelos vídeos Dorsílio Já viu as cruzetas Como é que está Deve ter alguma cruzeta seca Às vezes a cruzeta Não tem folga Mas está seca Tenta engraxar As cruzetas do carro E essa vibração Pode vir do cardan Justamente porque a cruzeta A cruzeta está seca Beleza Então você pode ficar tranquilo Dá uma olhada em cruzeta Olha a cruzeta do carro E manda balancear o cardan dela E claro Balancear As rodas Da própria caminhonete Mas a vibração Pode ser balanceamento De roda Mas o trânsito Eu acredito Está relacionado A cruzeta Beleza Manda fazer isso aí Manda olhar isso aí E semana que vem Ou em breve Teremos um vídeo De balanceamento Já está gravado Então preparem Vídeo de balanceamento De roda De roda De roda Felipe Thomas E o serviço da frontilha Ao lado da Triton Qual foi? Dois serviços Thomas O primeiro é esse aqui Limpeza do tanque E o segundo Tudo em breve Em breve Em breve Estou gravando Frank Albert Netão Parabéns Cada dia Fico mais fã Da oficina Dos profissionais Excelente serviço Mostrado Dessa range Principalmente Na limpeza Do alojamento Antes da instalação Do motor Já realizei Vários serviços Em meus veículos Em diversas oficinas E nunca tinha visto Tanto cuidado Novamente Parabéns Continue mostrando A excelência Do serviço Tamo junto Como sempre Aquele abraço Agarrado na orelha Beleza Moçada Cuidado com os comentários Ficar muito comprido Não consigo ler tudo Você vai ver daqui a pouco Beleza Esse comentário Naquele vídeo Do motor Da range 2.2 Montagem de motor De domingo passado Não se esqueçam Amanhã de manhã Domingo de manhã Vídeo de montagem De motor de Hilux Beleza Frank Obrigado Com as suas palavras Aí cara A gente tenta Sempre desenvolver Essa técnica Aí Giovanna Rainieri É netão Essas caminhões Nutella Aí não aguenta Não O que aguenta F50 4x4 Max Power Moçada Vê se eu posso Moçada Além dos Mitsubicheiros Aqui Os tritonzeiros Do canal Agora nós temos Fordistas Olha aí A Giovanna Fordista Agora Falando que é A boa F250 É brincadeira Cara Muito bom Agora temos Os Filho Luqueiro Tritonzeiro E os Fordistas Tamo junto Tudo isso Que inventou Foi o Dimas Olha o giro Aí Netão Se você não importar E o cliente Providar do carro Passar os valores Desse tipo de retífica Para a gente ficar sabendo Qual o tipo de caminhete Fica mais barato Gildo Essa Hilux Essa Ranger em questão Ficou mais ou menos Uns 15 mil Para arrumar ela Uns 15 mil 4 bico 4 bico 4 bico Bomba de óleo Bomba d'água Bomba de corrente Não trocou Anéis Enfim Tudo que foi preciso Embreagem Coxinha do motor Retorno E várias coisinhas Que foram trocadas Bronzinamento Enfim Jogo de junta Junta de cabeçote Tudo isso aí Retífica do cabeçote Fechou nos 15 mil Para arrumar Essa Ranger aí E retífica de motor Diesel Esses Os motores Mais antigos Vamos dizer assim É pareio moçada Todos vai ficar Na faixa de 10 E 15 mil Todos Qualquer motor Vai ficar nessa faixa Entre 10 e 15 mil Tranquilamente O GSF Presado Netão Gosterei de agradecer A sua generosidade De dividir seus conhecimentos Sobre mecânica Diesel das Brutas Meu primeiro veículo a diesel Adquirido em 2014 Uma L200 Priton Savana 2014 Não tinha nenhum conhecimento Anterior sobre os motores a diesel Descobri o seu canal Quando comecei a pesquisar Sobre o assunto E foi uma grata surpresa Suas aulas são valiosas Essa de hoje Sobre EGR Merece nota mil Continue mantendo Sua simplicidade e alegria Muitos youtubers Quando o canal cresce Perdem a naturalidade Vejo com satisfação A evolução contínua Do canal Olha mas sabe Como o comentário ficou muito grande Eu não consigo ler o final Tá vendo aqui no print Né Eu deixo os prints Eu tiro os prints agora E já mando pra cá Então o final ali Vamos ler o final lá No próprio vídeo Vamos lá Só tem Muitos youtubers Quando o canal cresce Perdem a naturalidade Vejo com satisfação A evolução contínua Dos conteúdos exibidos Só tem reclamação Precisa ter mais tritom Pois é Será que é porque elas não dão defeito Brincadeira Também sou fã da Toyota Principalmente da W4 Pra terminar Porque eu moro em São Paulo E vi que até Sinop São aproximadamente 2.100 km Mas nas minhas viagens Se passar por aí Faço questão de agradecer Pessoalmente Ok Agora para os tritonzeiros A minha savana Está com 140 400.000 km Sempre fiz todas as revisões Programadas pela MIT E até hoje Nunca prestou nenhum tipo de defeito Só alegria Sucesso é tal Abraço Gilmar Beleza Gilmar Vem moçada O Gilmar já está fazendo as contas De Santos a São Paulo Hein 2.100 km Beleza É isso aí Bora lá então Beleza Seja muito bem vindo Cara Aqui em Sinop Vem tomar um café conosco Se possível Olha só que a manete Se você estiver no jeito Troca o olho E não faz alguma coisa Lava o parabrisa Dela Cadê os pneus Invita alguma coisa Fazer aqui Traz ela aí Já Gilson Chaves Boa né então Muita competência Dá vontade de levar O carro até aí Até sem defeito Só para ver Vocês trabalharem E rapaz Valeu Já Gilson Essa foi boa Moçada aí Quer fazer o carro aqui Sem defeito Só para ver O pessoal trabalhando Aí Que bom demais Valeu Já Gilson O Jailton Cássio Qual a sua opinião Sobre a Frontier É uma boa caminete Caminete Jailson Jailton Aproveitando A sua pergunta Mais um comentário Do Gilmar Que tem pouca triton Aqui Fazer mais de triton Na minha região Aqui A Mitsubishi Fechou por uns dias Por uns dois anos E aí a Toyota E aí a Toyota Meteu caminhonete Na cidade Abriu esse ano Agora Está reabrindo A Mitsubishi De volta De volta Então acho que vai começar A ter bastante triton Rodando Certo É por isso Que tem mais Hilux E eu comecei Como você lembra O canal Tem foto Da primeira fachada Vou cair Olha a foto Da primeira fachada Da oficina Como é que era É especializado Toyota No começo Eu mexia só com Hilux Aí que foi aumentando Foi aumentando Foi aumentando A gente foi se obrigando A graças a Deus Abriu o portfólio De marcas atendidas E a gente trabalha Então mas a gente é conhecido Por ser torioteiro aqui Quanto a Frontier Por que que eu disse tudo isso O problema da Frontier É mercado Ela tem pouco mercado Na cidade No Brasil eu diria Não a caminhonete Que vem muito Como a Hilux A Frontier Se não me engano Vem da faixa de 500 600 caminhonetes por mês A Hilux Se vende 3, 500 4 mil caminhonetes por mês Dá quase 10 vezes mais Então a gente já tem Uma noção Que é muito boa Mas a Frontier Das que eu mexi aqui Nunca teve Peorzão Nunca teve Sempre foi revisão básica Agora estamos fazendo O reparo de um Fazer de motor de uma Em breve Já teremos esse vídeo No canal Beleza Mas do pouco Que eu conheço dela Eu diria Que é uma pouca Amanexin O problema Será a revenda Depois Mercado Se ela não vende Muito quando nova A proporção é a mesma Quando usada Vai vender pouco Também quando é usada Beleza João Odair Neto Manda um abraço Para o pessoal De Orleans Santa Catarina Que acompanha o canal Alô Pessoal lá De Santa Catarina Lá de Orleans Rapaz Rapaz Quando eu ficar velho Acho que vou morar Lá Em Santa Catarina Tô pensando isso aí Quando eu for me aposentar Vou pra lá Compreendeu o frio Pessoal de Orleans Que acompanha o canal João Odair E família Aquele abraço Aqui do Netão Do BDM Para vocês aí John McClary Oi Netão Aquele abraço Netão tem uma filha De dois anos O nome dela É Valentina Manda um abraço Para ela Toda vez que estou assistindo Seu BDM Que ela vê a Garbosa Ela se chama papai, papai, moça Garbosa Aí eu digo É o carro do papai Valentina Aquele abraço Para você Especialmente Para você agora Então A Garbosa Beleza John McClary Um abraço E um beijo No coração da Valentina Para você Para toda a sua família Deus abençoe Então Garbosa O John McClary novamente O pai da Valentina Netão Até quantos Compraram Uma irmã da Garbosa Entre a primeira E até a 2004 Quais delas São os melhores Aquele abraço E uma voadora No peito Do Zé Bastinho Tô acompanhando Seu canal Com grupos De picapes Tô compartilhando Seu canal Com grupos De picapes Valeu John McClary Pessoal Vamos crescer O canal Aí Que Nós temos Aquela meta 100 mil inscritos Até o final Do ano Eu tô percebendo Que os vídeos Estão aumentando A audiência Moçada As visualizações Estão aumentando Isso vai Dando aquele gás Vai dando gás Na gente Vai dando Aquele gás John McClary A Garbosa Na minha opinião Eu compraria Como eu comprei Entre 99 e 2001 Que é 2.8 Prima da Garbosa Excelente caminhonete Quilometragem delas Se você conseguir Comprar Abaixo de 300 mil quilômetros Pode comprar Tranquilo Então você tá doido 300 mil Gostada Eu comprei a Garbosa Com 200 e 60 Se não me engano 270 Já tava beirando 300 O carro tava Sereninho Bate Pega Num canto Eu chego O pessoal fala Nossa que esse motor É bonito Esse dia eu tava Parado Eu parei Do lado De um negócio De gás Distribuidor de gás Quando eu cheguei Que eu desliguei O dono veio correndo Rapaz Que motor é esse Nossa Não é barrigo pra me escutar Eu dei partida E ele me ofereceu O Corolla Em 2014 Na troca da Garbosa Falei Rapaz Brigadão Brigadão Pois é Então Só que assim Tem que tá original Tá 300 mil quilômetros Original de fábrica Se você pegar Um carro original De fábrica Pode pagar Até um pouco a mais Da tabela dela Que você vai ver Que Vai valer a pena Você não vai se incomodar Com o carro Não se incomoda Impressionante A Garbosa Eu vou precisar fazer Nela agora Essa revisão Porque ela andou 40 mil comigo Comigo ou mais Já foi em São Paulo Já foi em Goiânia Já foi em Santa Catarina E voltou E já anda aqui Nessa nova comigo Aqui então Cuiabá várias vezes Vamos fazer uma revisão Boa Vamos fazer uma revisão Brutal na Garbosa Moçada Em breve Em breve Aí vocês vão acompanhar Todos os detalhes Que começa a de Garbosa E digo mais Moçada Anota o que eu tô falando aí Vocês Não sei se vocês acompanham O mundo do antigo Mobilismo brasileiro Dos carros antigos O que o Doge Maverick E o Opala Seis cilindros O Doge Charger V8 Maverick V8 E o Opala Se cilindros Se transformaram Nos ícones No começo do ano 2000 2010 Valorização Enfim Tudo isso Está acontecendo agora Com a geração quadrada Da Volkswagen Principalmente Ou Exclusivamente Nos gols GTI e GTS Então se falando Até em Golg Tinha de 100 mil reais Aí Quando o carro é imaculado Quando o carro é original Beleza Anota o que eu tô falando A Hilux modelo Garboso Dessa Hiluxinha aí Da quadradinha Em breve Dentro de 10 anos Vai ser altamente valorizada Vai ser carro Que vai ser item de colecionador Porque eu tô dizendo isso Porque nos Estados Unidos Que já tinha na década de 80 E principalmente Pelo filme De volta para o futuro Que aquele carro Que o Martin McFly Deseja no filme É uma Hilux preta Moçada Uma Hilux preta Toda equipada Daquela concessionária Styling Toyota Você sabia que aquela concessionária É real Ela existe A Styling Toyota E aquela Hilux Lá do ano de 85 Por causa daquele carro Inclusive O que o O que o O Mustang O que aquele filme Em 60 segundos Fez pelo Mustang Com o modelo Eleanor E tem várias réplicas Vendidas Nos Estados Unidos Agora está acontecendo As pessoas pegarem Aquela Hilux E transformar Na do Martin McFly Procura na internet aí Você não vê o tanto De carro De pessoas normais Entre aspas Como nós Gente como a gente Com câmera net De volta para o futuro Então eu acredito Que dentro de 10 anos Hilux quadradinha Vai virar item Fino Item Ó Graduado Josemar Borges Netão Na Hilux Anterior em 2012 Pode ser adaptado Um filtro secundário Antes da bomba Igual a 2012 em diante Sim Josemar Borges Pode botar o mesmo filtro Só que você precisa Colocar as mangueiras Também tá Não vai no Zé Baixinho Aí que pega uma mangueira Desse tamanho E faz a volta Pessoal Você sabe que mangueira Não faz curva Mangueira não faz curva Moçada Não, não faz Mangueira com Contorna É diferente Entendeu Mangueira de borracha Ela contorna algo Mas ela não faz curva Se você botar uma mangueira Nesse filtro Aí que ela tem uma mangueirinha Lá tortinha assim Você tem que ir na concessionária Comprar a original Se você botar uma mangueira Se você botar uma mangueira De combustível Dessas que é vendida No metro No rolo Aí Você vai instalar lá Vai lá Vai entortar Vai entortar E vai travar Se não for no dia Em seguida Ela faz isso Então A partir das mangueiras Você precisa colocar a original Beleza Você tem que pegar Um acarulico 2012 Tirar uma foto ali Olha todas as mangueiras Suporte O filtro E lá na concessionária Comprar Para adaptar Mas dá para colocar sim O Juliano Rosa Moçada Fala Netão Maravilha de vídeo Adorei Fiz recentemente Uma descarbonização Dessas Com 120 mil quilômetros Me parece Que a minha Pajero Full Ficou mais solta E mais econômica Obrigado também Netão Por ter me ajudado Com relação ao fluido Da transmissão automática Indicada para o meu carro O Dia Queen PA Agradeço Por ter sido lembrado Como Mitsubicheiro KKK Aí ó Para você Essa semana Continua assim Netão Nos ensinando Como fazer a manutenção Correta em nossas caminhonetes Voadora no like Aquele abraço Desculpa Netão Esqueci de dizer Que minha esposa querida Andréia Rosa Ô dona Andréia Bom Aquele abraço É a razão pela qual Virei Mitsubicheiro Ela é Mitsubicheira Mitsubiche roxo Roxa E já me disse Que se algum dia aparecer Um patroauto em casa Vou dormir com os cachorros KKK Aí moçada A guerra A rivalidade Toyota Mitsubiche A rádio patroa Moçada A rádio patroa Falou Tá vendo Tem que ser assim Tem que agradar A rádio patroa Moçada Tem que agradar Como vocês viram O comentário do Juliano Rosa Também não coube inteirinho Moçada no print Então Se possível Faça comentários menores Beleza É isso aí Juliano Rosa Tamo junto Cara Juliette Tardim E aí Netão Beleza Será que a engenharia Vai demorar Criar um filtro Para a EGR Ou será que é inviável Juliette Tardim Um filtro para a EGR Eu acho que é inviável Sabe por quê? Porque a EGR Ela existe Para destruir Esses componentes Essa Essa O Os gás poluentes Da queima do motor Certo? Se você colocar um filtro ali Toda aquela carga Toda aquele O2 Aquela borra Vai parar no filtro E vai entupir muito rápido Certo? E se entupir esse filtro E quando você vai descartar Esse filtro? Porque a EGR Qual que é a função Dessa Da EGR É pegar o filtro Esse gás Poluente Consumir ele Queimar ele novamente Para destruir Os poluentes Da emissão Do carro Então se você bota um filtro Você vai estar Só retendo ele E vai pegar esse filtro E jogar no lugar Enfim A EGR Por mais que ela carbonize Um filtro nela Seria Contraproducente Com a proposta De funcionamento dela De destruição Dos gases poluentes Entendeu? Moçada E aproveitando a pergunta dela E da EGR De bastante Carbonização Eu aconselho Você a descarbonizar A sua caminhonete Na faixa entre 80 e 100 mil quilômetros 80 e 100 mil quilômetros Rodados Beleza? A Juliette Tadinho Também perguntou Moçada A bucha do mostrador Dianteiro das Halux Dá por venda de rangido Você me indicaria Uma marca que aguente? Juliette Somente original E também só serve No almocedor original Se o almocedor for Fofap Monroe Ou Kayaba Aí tem que trocar o almocedor Mas eu te aconselho Não trocar a bucha Se você trocar a bucha Que é para o almocedor Aconteceu aqui Beleza? E ela perguntou Fala Letão Beleza? É difícil conseguir Esses manuais de montagem Eu consegui lá Na 7 editora De Minas Gerais Beleza? Olha o Marguarelli aí Excelente trabalho Letão Ainda tem um sem noção Que está deslike Aí o Lucas Soares Falou Foi o Zé Baixinho Pois é O Zé Baixinho Veio assistir aí Quem será que dá deslike? Deve ser o Zé Baixinho Ou foi o cara que fez o motor Mas eu não falei o nome dele Não falei nada Sei lá Valeu Valeu Mateus Camilli Mais um vídeo de qualidade Sensacional Netão meu amigo Qual que é uma metade Desse triton Para descarbonização E qual sua recomendação Para um serviço desse No caso de uma preventiva Abraços E bicada no like Sucesso E tamo junto Aquele abraço Você já deu sua bicada no like Mateus Camilli 178 mil Se eu não me engano Aquela triton lá 178 mil Se eu não me engano E como eu acabei de falar Preventiva Entre 80 e 100 mil Pode fazer Ah, mas está limpo Não tem problema Vai ter carbonização Não vai estar igual àquela Mas só o que você vai fazer preventiva Vai durar EGR Economicamente falando Vai durar bico Tudo moçador Pode fazer preventivamente Mauro Franco Primeiro like Depois de assistir até o final E por fim Um possível comentário Isso é o que eu chamo De um serviço limpo e barato Limpo porque óbvio Vê-se o capricho Barato porque sempre digo Que um serviço bem feito Tem um preço mais elevado Porém Esse preço Acaba por se tornar Mais barato Uma vez que não tem problemas Nem efeitos indesejados E aborrecedores Eis a razão Do quando se diz Que o barato sai caro Valeu Mauro Franco Muito bom Mauro Franco está com perto de razão Moçada Como eu disse Para vocês Serviço de qualidade Moçada Demanda produtos De limpeza Descarbonizante Silicone mais caro Estopa melhor Gasto com água Maior Entendeu Como que vai fazer Vai ser igual Moçada Não tem como O custo operacional É mais alto Entendeu Valeu Mauro Franco Muito bom A sua A sua apertura de mente Cara Muito bom O Mr. M Cadê o meu salve Oh Mr. M Salve meu amigo Aquele abraço Para você Moçada A gente já tinha A Josiane Tomaz O Dimas Godoy O Ney Vlogs E o E o O Ney Vlogs Que que é o quarto Nossa Dimas Juliane Ney Vlogs Juliano Rosa Juliano Rosa Como mito subcheiro Agora Nós temos mais dois Mais dois Olha aí Wesley Ribeiro Mito subcheiro No canal É nóis Agora nós temos O Jão Da L200 Agora sim Netão Falando nisso Moçada Dá uma olhada No vídeo Que o Ney Vlogs Me mandou Não Assiste o vídeo Que ele me mandou Aí Que ele me mandou Que ele me mandou Você tá vendo moçada Aí ele falou Aí ó Isso que carro Aí ó Netão Lux E colocou aí moçada Netão Lux Como é que pode Riluqueiro do canal O Nivos O Nivos O Nivos Riluqueiro do canal Que o pessoal da Mitsubishi Estão se organizando Aí O Mobbr Vai Netão Uma pergunta Uma pergunta complementando A minha última Quando eu trocar a correia dentada Tebelte da minha Prado Eu terei que trocar o tensor Que o guia do tensor e o guia do tensor também São Miguel São Miguel Boa noite Boa noite Netão Gostou de saber se colocar chip Para tirar o atraso do acelerador Pode prejudicar o motor Tem uma range 2.2 São Miguel Cara Tudo que você colocar Que não está original no carro Para desenvolver potência Chip Turbina Remapeamento Acelerador Tudo isso Não foi programado Mas também Esse tipo de acessório Esse tipo de upgrade no motor Ele prejudica Se for Usado a exaustão Como tem gente que coloca O Coloca O chip no caminhonete E anda só Na bagaceira Anda com tudo Tirando tudo que o motor dá É claro que vai dar problema Mas se você colocar E usar De uma maneira civilizada Somente Para tirar esse delay Do acelerador Sim Eu acredito que sim Mas eu acho Que nas range 2.2 Essas mais novas Foi corrida isso Não foi? Essa que a gente fez O motor é assim moçada Você acelera Ela pega E tem um tipo De um delay Assim Depois que ela faz Um E levanta O Thiago Moraes Muito bem Feito o serviço Mas prefiro o Toyota Ufa Até que enfim O Toyota Eu já estava pensando Que ele estava sozinho Aqui no canal O W987 Após a limpeza Do corpo de borboleta É preciso passar scanner? O W987 No caso dessa tritone Passou scanner Porque tinha código De todo jeito O Zé Baixinho Trocou o rolamento Da ponta de eixo A luz do freio Ficou acesa Não do OBS É do freio Mesmo com fluido Aí o cliente voltou Lá no Zé Baixinho E o Zé Baixinho Falou assim Não Qual o fluido? Ele colocou o fluido Não apagava Aí o Zé Baixinho Falou lá Vem amanhã Que eu estou ocupado Enfim Ela trouxe aqui Tinha luz de freio Para apagar Luz da ABS Luz da injeção Tudo Mas sim No quesito borboleta Se não tiver acesa Após o serviço O custo Ela vai passar Um scanner Para prevenir E apagar Qualquer corda de falha Que venha aparecer Tranquilo? Novamente O W987 Gosto de ver A serpice que você faz No copo do motor O qual você deveria Aproveitar Que se seja E fazer todos os serviços Que você executa Do motor Como naquele Da troca Da correta de entrada Da Hilux Anterior Onde vocês lavaram O radiador E ficou parte suja Não sou o Zé Frisinho Só uma sugestão Já que você preza Por satisfação Do cliente Não, William Você já tem Creta na casa Já, beleza? O seguinte, moçada Eu até respondi Para ele por escrito O problema É custo operacional Vocês acreditam Que depois de Dezoito anos De sinop Aqui Prezando Por qualidade De serviço De peça De mão de obra De lubrificante Ainda hoje Eu tento escutar Que a águia É careira Moçada Vocês acreditam nisso? Até hoje Eu escuto Que a águia É careira Por isso Um dos fatores Que eu botei No canal É isso Para mostrar A nossa diferença Moçada Para ver Que aqui Não é careiro Aqui não é caro Aqui você paga Você recebe Por aquilo Que você paga Entendeu? Sugestão Sugestão Do Willian Feito E custo operacional Equilibrado Você também Não pode Entregar demais Você vai ter Que cobrar Isso que você entrega E acaba ficando Meio dispare Do valor de mercado Do serviço Mas valeu pela dica Não sei que se quiser É frisinho Você já tem moral Com nós O Wallace Pinheiro Não podemos Ficar sem o BDM Melhor canal 4x4 do Youtube Abraço Netão Valeu Domingo Então não se esqueça Amanhã Domingão Video Motor de Raidouque 2.5 Moçada E para encerrarmos Como última pergunta Eu guardei essa aqui Sabe por quê? Porque o Mauro Franco Moçada Ele ativou o modo Carlos do Monte Andade É isso aí Ele ativou o modo Pabllo Neruda Ele ativou o modo Vinícius de Moraes Poesia pura Moçada Olha esse comentário Aqui Moçada Olha o comentário Que ele fez Dá uma olhada Não Lá no vídeo da Ranger Falou assim Netão Vou até falar De forma impostada Porque Merece Olha só Netão Não pude resistir A um segundo comentário É que localizei Aquele vídeo De 14 de junho De 2019 Primeiro dirigindo E filosofando Um primor de filosofia Da vida Simplicidade Profundidade E amplitude Em palavras simples E diretas E um avalanche de emoções No crescendo esplêndido E quase explosivo Final Realmente emocionante Real Arremessou minha alma E coração A minha mãe Que foi recolhida Pelo criador A exatos 3 anos Após 109 anos De uma existência De lutas Trabalho Incessante E exemplo De oção aos filhos Netão De oção aos filhos Aos filhos Netos E três netos Netão Aquele abraço E vida longa O BDM 4x4 Fala a verdade É de tirar o chapéu Né Mário Franco Tirei o chapéu Pra você agora Tirei o chapéu Nota mil Valeu moçada Faz o seguinte moçada Aqui no BDM Eu fiz quatro Dirigindo Não três Dirigindo E filosofando Vou criar uma playlist Com eles Por causa do comentário Do Mário Franco E vou colocar aqui Quem quiser ouvir Dirigindo e filosofando Do Netão É só clicar Nesse card aí Beleza Mário Franco Que bom cara Que essas palavras Te ajudam 109 anos de luta Nossa Que lindo Mário Franco Cara muito bom Fiquei satisfeito agora Que legal Que Você foi Foi tocado Por aquele Dirigindo e filosofando Moçada Valeu Valeu Tamo junto moçada É isso aí Como eu digo Para vocês Sempre Nós temos A obrigação De que as pessoas Que todas as pessoas Que tenham contato Conosco Saiam melhor Depois desse contato Conosco Entendeu A obrigação É nossa A obrigação De fazer o mundo Melhor É nossa Então nós não podemos Ficar nos queixando Ou ficarmos Reclamando Você já parou Pensar na palavra Reclamar Re É de repetição Repetição Certo E a palavra A clamar É pedir Então se você Reclama Você está pedindo Novamente Que aquilo aconteça Na sua vida É por isso Que a reclamação É uma determinação Do criador Que ele proíbe Murmuração E reclamação Moçada São palavras sinônimas Portanto Muito cuidado Não Não reclame Não Murmure Beleza Então Mauro Franco Cara Palavras lindas Muito obrigado Deus abençoe você Sua família Obrigado aí Pelo apoio Do nosso canal E tamo junto Valeu Muito E assim Moçada Com essa Poesia Com esse Testemunho Com esse Relato Tocante Do Mauro Franco A gente termina Mais um Pergunte ao Mecânico Netano Perguntas e Respostas Do BDM Moçada Não se esqueçam Amanhã De manhã Como vocês pediram Aí no canal Todo domingo Manhã Toda vez Que tiver vídeo De motor Será no domingo De manhã Beleza Então amanhã Na parte Da manhã BDM 4x4 Com montagem Do motor Da Hilux 2.5 Vídeo sensacional Moçada E no vídeo Tem uma Maior Mostra A marca De uma peça Que estourou O motor O motor Foi feito Aqui na oficina Assista o motor Assista o vídeo Assista o vídeo Beleza Moçada Moçada Vocês viram Aí Mitsubichero Me chamando De Netano Lux Agora tem Fordista O João Da L200 O Erlen Todo mundo Moçada Cadê Olha o Dimas Aí Eu não sei O Dimas Godin Inventou Isso Ele inventou Que eu sou Reiluqueiro Eu não acredito Nisso Aham Sei Tô brincando Moçada Realmente Eu tenho Uma quedinha Pela Hilux Até porque Eu trabalhei Numa concessionária Toyota Entendeu Eu entrei No mundo Na manutenção Automotiva Numa concessionária Toyota Assim Daí Vem Essa quedinha Pela Toyota Mas a gente Gosta de todas Aqui Tanto é Comprei meu Boné da Mitsubicha Pra você não falar Que eu não tenho Boné da Mitsubicha Olha aí Beleza Assim Moçada Nós encerramos Mais um BDM Deus abençoe você Deus abençoe a sua família Passe esse final de semana Todos juntos Que produzam Boas recordações E momentos de felicidade Amém Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço